O local é este aqui, início da Rodovia do Peixe. Eu e o repórter cinematográfico Juarez Soares, com apoio técnico de Cléber Araújo, viemos no rastro da notícia. É a lente da verdade registrando tudo e contando os fatos que acontecem na cidade. Felizmente, um grave acidente acaba de ocorrer. A gente acompanha ali a viatura da Polícia Militar e, infelizmente, a gente observa ali já a pessoa sem vida, caída sobre o canteiro aqui do início da Rodovia do Peixe, a pista dupla, o trânsito neste momento muito lento, tendo em vista esta situação grave aqui no início da Rodovia do Peixe. Olha o corpo ali e a gente pode acompanhar. Vem aqui comigo, Juarez Soares, um pouco mais adiante. A gente observa uma bicicleta. Provavelmente, era o instrumento que este trabalhador utilizava quando fazia a trafegabilidade aqui pela Rodovia do Peixe. Moradores do Jardim Morumbi, da Vila Roseli, do Residencial Acácia, também da Vila Romana, desta região tão grande da Salmen, chamam a atenção para um detalhe muito importante. Este trecho aqui não há iluminação e, por aqui, há uma trafegabilidade muito grande de trabalhadores, principalmente, que utilizam bicicleta. Geralmente, não tem sinalização que chama a atenção e isto pode ter sido a causa do acidente, já que este trabalhador trafegava aqui, olha, nesta mão na direita, quando foi colhido pelo veículo um Corolla parado. Olha, o ponto onde acabou batendo no ciclista. A senhora está bastante triste? É meu pai, é meu pai. Como que é o nome dele? É novo. O seu Raimundo estava indo de onde? Estava indo do serviço. Estava indo do serviço. Peraí. A gente está falando exatamente isso aqui, né? Iluminação, escuridão, né? E muitas pessoas que trafegam por aqui, trabalhadores, né? Que trabalham no Distrito Industrial. E o pai da senhora acaba perdendo a vida. Ele vai e vem todo dia, bicicleta. O que é o nome dele? Ranufo. Ele vai e vem todo dia trabalhar onde? Vai e vem todo dia, aqui na Rodéria, no serviço da Rodéria aí. Aconteceu essa trajeira com ele hoje. Ele trabalhava aqui, próximo? Isso. É complicado aqui, né, esse trecho aqui, né? Complicado. Aqui está feio. Vocês que trafegam por aqui, tem medo? Tem, tem que ter cuidado. O serviço, né, trabalhando aí, não dá tempo para nada, quer chegar em casa, né? Então, a Rodovia do Peixe também, né, que o pessoal transferega muito para a Rodovia do Peixe e vem lá para casa também. Aí vem do centro também, das vidas que vem trabalhando, das empresas, das indústrias também. Aí, ó, aconteceu isso aí. Vamos trabalhando aí e perdeu a vida de graça, né? A vítima foi identificada como Ranufo Rodrigues dos Santos, aproximadamente 64 anos de idade. Vocês estão vendo aqui acidentes constantemente, né? Constantemente. Esse acidente aqui, esse senhor não merecia passar por isso, que é uma pessoa trabalhadora. Vinha saindo da firma aqui que ele trabalha. Ele trabalha até a noite, né? São seis horas que vinha passando, vinha o irresponsável de lá para cá e atropela o homem. Saiu do trabalho e ia para casa? Saiu do trabalho para a casa dele. Ele não merecia passar por isso. Cunhado do senhor? É, meu cunhado, a irmã dele está ali, Maria Rodrigo de Oliveira ali. Situação, né? Pois é, moço. Ontem o meu filho foi acidentado ali na Berra também, domingo. Está lá no regional, o sobrinho dele, eu acabei de ligar para ele agora lá. Está aí, portanto, olha, e como disse a dona Vera Lúcia, muitas pessoas aqui, curiosos, mas também amigos, né? Da vítima e pessoas preocupadas com essa situação, com o trânsito aqui, neste trecho que é, como dissemos, muito perigoso. Lá do viaduto até o início da Rodovia do Peixe.